Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E agora tá voltando toda sexta-feira, vou contar aqui um desabafo de uma portadora de doença autoimune, seja ela artrite, seja ela qualquer outro tipo de doença reumática ou qualquer outra que queira desabafar aqui no canal. Então, toda sexta-feira agora vai ser um tema, né? Se você estiver aí querendo desabafar, querendo contar a sua história, mande, ou você manda por e-mail, ou você deixa aqui nos comentários que eu vou contar a sua história num vídeo, ou você pode aí mandar pra mim pelo WhatsApp, o meu número de telefone tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Você pode mandar a sua história, o seu desabafo, se não quiser ser identificado, não vai ser. Então, toda sexta-feira agora eu vou estar contando aqui um desabafo, uma história de uma pessoa que tá lutando aí pra poder superar as dores das doenças reumáticas, enfim, qualquer uma relacionada. Então, vamos pra primeira delas. Hoje eu vou contar aqui, eu vou ler um desabafo. É um moço, ele não quer se identificar, mas ele mora no interior do Paraná. E ele resolveu mandar pra mim, mandou por e-mail, então vamos lá. Ele falou, olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria que não citasse o meu nome. Resolvi mandar por e-mail pra você, porque você já havia dito que as pessoas que tivessem vontade de desabafar, de contar um pouco sobre tudo que está passando em relação à artrite, eu resolvi, então, mandar esse e-mail. Eu tenho 38 anos. Tem dois anos que eu fui diagnosticado com fibromialgia. Isso mesmo, fibromialgia. Algumas pessoas, aliás, a maioria das pessoas, sempre quando pensam em fibromialgia, imaginam uma mulher. Mas no meu caso, não. Eu sei que é raro, mas pelo que eu vejo e escuto nos seus vídeos, pode acontecer sim de um homem desenvolver a fibromialgia. Mas por incrível que pareça, até o médico com quem eu faço tratamento, fazendo todos os exames, ainda demorou a acreditar que eu tinha fibromialgia. No começo, foi bem estranho. Aliás, não contei nem pra minha mulher. Sei lá, preconceito até da minha parte, mas não contei. Dores horríveis, aliás, insuportáveis. É como se eu estivesse levando facadas nas costas. Uma sensação horrível, um cansaço, uma tristeza, um desânimo. Pra gente que é homem, é meio estranho falar isso. Aliás, acho que nesse momento, a única pessoa que sabe que eu tenho fibromialgia é minha esposa, que eu acabei tendo que contar. Por incrível que pareça, ela me apoia, ela me dá amparo. Imagina se eu contasse isso pros meus colegas de trabalho, aliás, em falando de trabalho, eu tive que pedir licença do meu trabalho. Pedir pro pessoal do departamento, pessoal, não entrar em detalhes com ninguém em relação ao meu afastamento, o porquê. É uma coisa meio chata, meio constrangedora. E nos dias de hoje, eu ainda seria motivo de piada com os meus amigos de trabalho. Estou tendo muitas dificuldades de concentração, até no meu convívio com a minha esposa, está sendo muito difícil. Eu achei, eu achei o seu canal através das pesquisas no YouTube e vi que é um canal que a gente pode ser respeitado de uma certa forma por alguém que passa pelo que a gente passa. Eu sei que você não tem fibromialgia, mas você dá força para todos. Desculpa ter desabafado assim, mas que estava muito, muito intenso dentro do meu peito. Como eu já havia dito, minha esposa é a única que sabe. Nenhum dos meus filhos sabe. Eu tenho três filhos. Dois já são maiores de idade e tenho um de 15 anos. São três filhos que eu tenho. Três homens. Imagina só, o pai deles com fibromialgia. Esses jovens de hoje não entendem nada dessas coisas. Aliás, até eu não estou entendendo ainda. É meio estranho, meio confuso. Como que eu adquiri a fibromialgia? O porquê? Hormonal? Emocional? Hormonal? Homem? Sei lá. Ainda é muito confuso. Queria opiniões dos meus colegas, minhas colegas do canal aí puder dar opinião. Eu ficaria muito grata. Você sempre fala que através dos comentários a gente tira as dúvidas. Tirei muitas dúvidas assim. Me inscrevi e faço parte também do grupo do WhatsApp. Mas ainda não me... não resolvi aparecer. Mas confesso que estou tentando criar coragem. Espero muito, muito que você leia essa minha história. queria muito poder ouvir, mesmo não me identificando. Não é uma maneira de eu aliviar um pouco o meu coração. Um homem nessa idade com fibromialgia é meio difícil. Eu fico constrangido até hoje toda vez que vou nas minhas consultas. Minha mulher me acompanha. A impressão que dá é que eu que estou acompanhando ela. Por incrível que pareça, ainda mantém as aparências. a gente tem que manter, né? Imagina que estranho um homem com fibromialgia. Será que você conhece alguém? Eu queria saber a sua opinião. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E mais uma vez agradeço muito o espaço. Obrigado. Bom, gente. Esse aí é mais um desabafo de um rapaz de 38 anos. Não quis se identificar a respeito muito. Ele também faz parte do grupo do WhatsApp, mas pelo que ele escreveu aqui, ele ainda não se apresentou lá no grupo. Ele só escuta as pessoas falando e respeita muito. Quando ele estiver preparado, ele tem todo o apoio de todo mundo, principalmente o meu, para poder participar dos grupos. Bom, é isso, gente. Então, toda sexta-feira vou estar aqui contando um desabafo. Se você tiver, manda para o meu número do WhatsApp, vai estar aqui. Fica à vontade. Eu sei que é bem mais fácil. Deixa a sua opinião sobre isso. Tem todo o meu apoio. Lógico, é raro, mas existem sim casos de homens que têm fibromialgia. E, infelizmente, tem muito preconceito. Muito. Deixa aqui a sua opinião. Vamos compartilhar aqui. Vamos dar força para o nosso amigo aí, para ele se sentir aqui em casa, para ele se sentir que ele pode ter o apoio de todos que precisam. Bom, gente, na sexta-feira eu volto com mais uma história, mais um relato. E até o próximo artrite hematóide. Muita lenda ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal